E mapa agora, vamos pôr outro modo. Não sei qual os modos de clã que tá. Nem olhei. Já caí. A zona de conflito. Que comoda se tá, vamos jogar a zona de conflito então. O que eu tinha que fazer mesmo? Matar com... Inclusive, um assalto e o que mais? Tinha um negócio de... O que tinha que fazer? O que é esse, gente? Caralho, isso o cara não fala. Contato inimigo! Comenta-se, inimigo, UAV encontrado. Hardpoint identificado. Nós estamos perdendo essa luta. Hostiles têm o Hardpoint. Hardpoint é nosso. Contato inimigo. Contato inimigo. Tá escondido no canto. Me acertou. Contato inimigo. Contato inimigo. Contato inimigo. Contato inimigo. Contato inimigo. Tinha de Tava saindo, fiquei lendo. Os hostiles têm o Hardpoint. Hardpoint é bloqueado. Hardpoint é contínuo. Enfimado. Reloadado. Trenagem, Mac, me cobre. Hardpoint é identificado. Capture the objective. Change it back! Hardpoint lost. Let's go! Let's go! Go Hardpoint. Get down! Sniper! Target down! Enemy in sight! Get down! Head's up, team. Enemy UAE spotted. Target in sight! Get down! Hostiles have the Hardpoint. Hostile sentry gun in your AO. Spread them really. Get down! Pick it up, team. Hardpoint is ours. Hardpoint identify. Capture ejected. Get down! Care package on standby. Hardpoint locked down. I'm hurt! I'm shocked! Get down! Head's up! Enemy UAV spotted. Precisa chamar um só. Target in sight. Fogado. Fogado. Não deixe isso acontecer de novo. Fogado. 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 Fogados. quantos dias tem ainda? 20 dias. A genteiacal address o 8. Daia... Caralho, já tem dois mil e pouco, caralho. Mais um. Enemysse. Enemysse. Tied for the lead. Part point identified. I'm hurt. Part point is ours. Target inside. Target down. Changing mag, cover me. I'm hurt. Enemysse. Nossa, meti a cara nessa bica do monte. Target inside. Enemysse. Let's go, let's go. Get down, sniper! Testemunce. Nossa, o cara só vai ficar parado nos cantos pegando o sniper. O que é isso? Let's go, let's go Enemy down Enemy down Friendly swarm activated Arcoing contested Care package awaiting orders Let's go, let's go Reloading, cover me Enemy close action No, the car is stopping Contact with enemy Hardpoint identified Capture the objective Hardpoint is ours Hardpoint contested Hardpoint contested Objective almost complete Keep it up Friendly stealth chopper Let's go Target down Enemy down Enemy down Care package on standby No One pack One pack with enemy Netomb bom trabalho, bem feito faltou mais um, não ia jogar mas não deu tempo Os pontinhos pelo menos Caramba, eu matei mais gente O negócio conta 10 pontos Fiquei pra mim dentro do bagulho ali Só matando E o negócio conta 10 pontos Como assim? O negócio conta 10 pontos